Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Alan, da Virgem Limeira Suínos Vou pensar aí, hoje o vídeo a gente vai mostrar aqui Nossas porcas que vão pra maternidade Então a gente vai estar colocando elas aí nas gaiolas E vou estar dando algumas dicas pra vocês, beleza? Então, se gostou, segue até o final do vídeo aí Então galera, a gente está com essa matriz aqui Uma Pietran P.O. Certo? E temos uma Pietran Cundroco lá no final Vamos vir aqui pras maternidades hoje Tudo preparado aí pra receber elas E vou estar dando algumas dicas pra vocês aí De como eu faço aqui o manejo com as matrizes aí Que estão bem próximas de par aí, beleza? Bom, a primeira dica que eu vou dar pra vocês aí pessoal É a limpeza, certo? Aqui a gente costuma sempre dar aquele velho banho Nas matrizes aí pra estar limpinha Pra estar levando pra maternidade, certo? Então é um banhozinho antes aí É interessante, certo? Pra que você já coloque lá na maternidade É uma matriz aí bem... É... bem limpinha Então galera, aqui ó É a outra matriz A gente vai levar também pra maternidade ali A gente vai levar também pra maternidade ali Que tem uma Pietran Cunduroco E tá com um passo previsto também pessoal Que pro mesmo dia As duas estão perto de uma da outra pra parer Eita, volta! Aí pessoal, as matrizes já estão aqui dentro É... como eu falei aí A Pietran Cunduroco E uma Pietran PO, certo? Eu acredito que essa matriz aqui Ela para primeiro do que aquela É... Os dias aí São os mesmos, certo? Então... São pra parar no mesmo dia também aí Mas eu acredito aí Que essa aqui para primeiro Até que ela já desceu muito uva Deixa eu só mostrar aqui, ó Com uva já bem descida aí, ó Aí, ó Já desceu bastante uva E a outra ali nem tanto ainda Mas vamos esperar Foram cobertos aí pro mesmo dia É... O quarto previsto aí pra dia 5 de março A matriz tem um quarto previsto E a gente vai aguardar aí, né? Bom, então A primeira dica que eu dei a vocês Foi a questão da limpeza, né? Que a gente faz aqui com as... Com as matrizes É... Segunda coisa aí, pessoal É... Importante que você Faça com mais gente aqui também Você tem a maternidade aí Traga suas matrizes É... Alguns dias antes de parir É... Por conta do estresse, pessoal A gente às vezes deixa pra... Pra tá trazendo elas aqui No dia de parir, pessoal O dia de parir é um dia muito estressante Pra matriz, então O... Eu aconselho a você Tem uma maternidade Seja ela assim... É... No ferro Ou também na madeira Estraga sua matriz aí Pelo menos 10 dias antes Certo? 10 dias antes dessa matriz Parei Você estraga ela pra cá Certo? Vocês estão vendo aí Ó, as matrizes estão Bem que calma aí, pessoal Certo? É... Até por conta que elas já são a matriz Que vai aí pra terceira cria Mas... Principalmente pras matrizes Que são de primeira cria Interessante é que você estraga as matrizes É... Alguns dias antes Certo? Porque matriz de primeira cria, pessoal Geralmente elas são muito estressadas também Certo? Então... Não comecei erro não Pega aí alguns dias antes Pra maternidade Pra que... No dia ela já esteja habitada Com esse... É... Com esse ambiente Beleza? É... Outra dica aí, pessoal Que a gente faz aqui É... Na questão da ração Certo? A partir de hoje Essas matrizes Elas não comem mais Ração e gestação Elas já vão comer Ração e lactação O porquê disso? É... A gente faz aqui, pessoal Justamente pra tá Estimulando aí A questão do leite, né? Pra tá aumentando É... O leite É... Quantidade de ração fornecida A partir desse dia, pessoal É... Elas vinham comendo aí Uma média de 2kg 2,3kg por dia A partir de hoje Essas matrizes Elas vão comer aí Uma média de 2,8kg por dia Ração e lactação É... De 2 a 3 dias antes Do parto, pessoal A gente diminui essa ração Nenhum, né? Pra ir 1kg Eu de 100 1,7kg Justamente, pessoal Pra tá... É... Pra não tá, aliás É... Enchendo demais, pessoal O reto da matriz, né? É... Um dia antes aí Diminui um pouco a ração No dia que pare Que o parto previsto aí É pro dia 5 Então a gente fica observando Se vê que ela vai tá É... Pra justamente não tá... É... Tendo um problema De tá enganchando leitões Então, galera É... Essas são algumas dicas Que eu postar a vocês aí Que a gente faz aqui Certo? É... Outra coisa, pessoal Dia de pari Eu já até falei Se tem algum vídeo Que eu botei no canal Mas eu volto a repetir Dia de pari, pessoal Evite o máximo Visita de pessoas estranhas Na sua granja aí Certo? Então No máximo Você e outra pessoa Beleza? Tá te ali auxiliando aí É... Na questão aí Da... Da limpeza dos animais Na questão aí de Tá cortando aí Os indícios dos animais Né? Então Fica aí atento Pra essa questão também Beleza? Então, pessoal O vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado aí Essas matrijinhas aí Que vão parear agora em março Né? Então Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser